Olá, bom dia Mauro, bom dia pra você que nos acompanha aqui no Giro do Boi. E antes de seguir com a previsão do tempo desta terça-feira, vamos conferir a nossa interatividade de hoje, que é lá de Anastácio, em Mato Grosso do Sul. Quer saber como é que fica o tempo nas próximas semanas, então, ou seja, continua temperaturas elevadas, na qual durante os próximos dias máximos batendo na casa de 40 graus, podendo passar até de 43, 44 na última quinzena de setembro. Não deve chegar a 47, mas continua esse tempo quente e seco, na qual a tendência da chuva retornar somente lá no início de outubro, e mesmo assim de baixo volume, na qual não ajuda na recuperação das pastagens, e muito menos para a implementação da safra 24-25. Enquanto isso, uma terça-feira ensolarada em grande parte do país, na qual chuva somente na região sul, devido ao afanso de uma frente fria, trazendo temporais principalmente para a faixa litorânea. Em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, uma terça e quarta-feira ensolarada, máximas de 31, e na quinta-feira, máximas já caindo para 24, com risco de trovoadas. Máximas passando de 41 graus em Cuiabá, 38 em Rondônia e 37 graus no Mato Piba, na qual o risco para focos de incêndio continua aumentando, e veja, já chegando a áreas como interior de Santa Catarina e faixa norte do Rio Grande do Sul também. Nos próximos cinco dias, chuva somente na faixa litorânea do sudeste, pegando principalmente aqui o Espírito Santo. No nordeste, lá no norte, a chuva vai cessando, e a chuva, que avança sobre a região sul, é pouco volumosa, e não deve somar aí 10 milímetros em cinco dias. Música 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 Música